Nós estaríamos honrados se nos juntassem. Só que faz melhor porque junta-lhe muitas e muitas novidades. Agora, como há estilos de cenários, várias opções novas e um modo história, Super Mario Maker 2 consegue surpreender, trazer várias adições e sem perder a nitidade dos jogos Mario, sem nunca ser demasiado complexo e sempre focado em ser divertido, que basicamente é o que todos nós queremos. Bem, começando pela história, achei interessante o suficiente para um jogo deste estilo. Sendo um jogo em que temos de construir tanto, é bom termos um modo histórico que nos encaminha pelos desafios e puxa pela nossa criatividade. Aqui teremos de construir bastante, mais propriamente um castelo e tudo o que for preciso para essas construções. Claro que precisaremos dos materiais, das moedas e de muito mais. E assim temos um jogo de enrede simples, mas que encaixa totalmente na jogabilidade e em todo o potencial do jogo. O jogo não se foca totalmente nesta história e vocês passarão muito tempo, simplesmente a criar os níveis que vos apetecer ao estilo dos vários jogos Super Mario dos últimos anos, mas também dos mais antigos. Desde os mais antigos até aos mais recentes, vocês vão ter aqui muita coisa que vão poder copiar ou melhorar. E é aqui que este jogo mostra todo o seu potencial, com um brutal número de possibilidades. Claro que as possibilidades estão limitadas ao estilo de cada jogo. Se escolherem um jogo mais antigo para os vossos estilos, muitas opções de criação vão estar bloqueadas, não poderão estar presentes. E se os jogos forem mais recentes, há muitas coisas que vocês vão poder utilizar. Mas mesmo assim, o número de possibilidades é tão grande, mas tão grande, que vocês dificilmente irão aproveitar tudo o que o jogo tem para oferecer. É isto? Junta-se um conjunto de tutoriais em forma de academia, para vos mostrar o básico e deixar ideias soltas que poderão aproveitar no futuro. A academia serve também para perceber como se identificam erros no que fazemos e como poderemos corrigir esses erros sem perder muito tempo. Sendo um jogo para se jogar com amigos, Super Mario Maker 2 permite que duas pessoas ao mesmo tempo também possam criar níveis. O que na realidade é um bocado confuso e por vezes apenas estamos ali a atrapalhar-nos um ao outro. Acaba por não fazer assim muito sentido. Para além disso, podem jogar com outro amigo em modo co-op e aí a diversão é bastante maior. Principalmente se forem consolas separadas, desde que estejam na mesma sala, porque para já não dá para jogar online em co-op. No entanto, depois de muito jogar, para mim a melhor parte do jogo é andarmos pela net a jogar as criações de outros jogadores. O que nesta fase inicial se resumiu, na verdade, a outros jogadores que receberam o jogo mais cedo, mas mesmo assim as criações foram fantásticas e bastante diferentes umas das outras. Apesar de tudo, é incrível como é que o jogo não me permite procurar pelos níveis criados pelos meus amigos, obrigando-me a escrever o ID de cada amigo individualmente para encontrar os níveis. Mas pronto, isto é algo que de certeza será melhorado. Ao fim de muitas e muitas horas de jogo, é impossível não continuar a ter a sensação de que apenas experimentei uma parte pequena de tudo o que este jogo pode oferecer. É fácil perceber que daqui a um ano este jogo terá, online, níveis e níveis de uma complexidade e criatividade impensável, graças às ideias dos jogadores e ao poder da criação de níveis que este jogo tem. Nenhum outro jogo, alguma vez feito, esteve sequer perto do que Super Mario Maker 2 possibilita. E ainda junta o design que sempre adorámos na série, os efeitos sonoros e a banda sonora que nos dá nostalgia. E a sensação de que fazemos parte deste mundo de criação, de que somos criadores de jogos, eu já trabalhei em empresas de jogos na criação de alguns dos melhores jogos dos últimos anos e posso garantir que esta sensação de criar algo novo é bastante bom, é incrível. Malta, Super Mario Maker 2 é um jogo quase perfeito no que lhe oferece. É um forte candidato de jogo do ano e um dos melhores jogos de sempre para a Switch. É verdade que tem algumas falhas que já salientei e que provavelmente serão corrigidas no futuro. Até lá, uma coisa é certa, se são fãs de Mario, têm de ter este jogo. Mesmo que não queiram perder tempo a construir, terão muitos e muitos níveis para experimentar, criados pelos jogadores de todo o mundo. É fantástico! Malta, como sempre, obrigado a todos a subscrever o canal e que apoiem o canal. Façam like neste vídeo se gostaram, partilhem com os vossos amigos que têm o Nintendo. Não se esqueçam que estamos com vários giveaway, estamos a oferecer volantes, comandos, jogos, teclados, bilhetes, colunas e muito, muito mais. Vejam os links em baixo na descrição deste vídeo. Participem e fiquem atentos porque há mais vídeos e mais análises nos próximos dias. E até lá, um abraço, até à próxima! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Transcrição e 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 Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto